O responsável de Doutorado me encarregava de entregar jornais lá. E quando que pintou essa ideia de posso ser um presidente ou isso não fazia parte da... Era uma coisa muito grande. Obviamente. Ou todo mundo que começa na política pensa nisso? Não, não. Não, né? Não, não, não. Para o bem ou para o mal é um aprendizado dentro da Câmara dos Deputados. E quando eu cheguei em 91 lá, há pouco tempo tinha saído o Figueiredo, havia uma marca muito pesada contra os militares. Eu encontrei dezenas de anistiados, ex-guerrilheiros, essa turma toda, né? E quando me viram como capitão lá, olharam e devem ter pensado, opa, carne fresca na área. Vamos para cima desse cara. E eu peitava os caras, tinha muita confusão. Que tipo de confusão, assim? A esquerda sempre bateu no período militar. A esquerda só vê defeito nos outros. Não vê virtude em ninguém, não vê nada de bom em ninguém. Que esquerda era essa naquela época? É diferente de hoje ou não? Não, não. Quando eu cheguei já tinha o PT. O PT nasceu em 1980. Aquela época sindical, forte, ABC. Era o PT. Era o PDT. Certo. O Brizola. O Brizola. E a gente reagia. Eu sabia um pouco da história, me aprofundei mais, conheci mais ainda e fiz esse contraponto dentro do parlamento. Tanto é que eles me processavam o tempo todo. Eu respondi uns 20 processos de cassação. Que tipo de processo? É tudo por ocupar a tribuna e esse ECD. ECD é... Você ia falar demais. Segundo eles, falar demais. O senhor falando demais? Que coisa estranha. Eu não consigo imaginar o Bolsonaro. Eles achavam que o que eu falava era algo antidemocrático, atentava contra a democracia. Esse pessoal de esquerda que era mais do que inspirado, treinavam em países como Cuba e para vir para dentro do Brasil aqui, falar em democracia. Então ele sempre acusava os outros do que eles eram. Não é diferente isso aí, né? Isso persiste até hoje. E isso foi me dando uma certa projeção lá dentro. Comissão da Verdade, que na verdade era uma comissão da mentira, a verdade deles. Então a questão ideológica era muito forte. Mas quem que era essa turma mais à direita ou mais conservadora na época? Não, não tinha muito direito. Tinha, né? Basicamente a esquerda que falava alto, dominava a imprensa. A esquerda dominava a imprensa, tinha uma grande aceitação por parte da imprensa. Suas propostas eram sempre bem aceitas. Não é diferente de hoje, né? Quem era contra estava errado. Então, era um contraponto ali, muitas vezes, discutindo o período militar, quantas vezes, indo lá militar depois, e eu sozinho mostrando um pouco do lado o que foi o período militar, do lado de lá sempre potencializando que eles eram vítimas, perseguidos. Mas o tempo foi passando. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.